E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês estão vendo A gente vai falar sobre o Luiz Cabeira São top 5 filmes de Sexta-feira 13 É isso aí, hoje eu vou dar 5 dicas de 5 filmes Pra você assistir na sexta-feira 13 É isso aí, por isso que eu tô com a minha blusinha de caveira Uhul, rec Então vamos lá galera Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilha pra geral E roda a vinha aí Tchau Então como eu tava dizendo Hoje no Luiz Cabeira São voltando com força total Já acabou plantando o bebê, mas agora estamos no Luiz Cabeira São Como é que eu posso dizer pra vocês Luiz Cabeira São top 5 filmes de Sexta-feira 13 Então eu te vou dar 5 dicas pra vocês hoje de filmes de top 5 E pra começar, o número 1 Primeiro lugar de todos Pânico, né gente? O filme O filme O filme O filme O filme tem uma sequência criminal Que vai deixar todo mundo chocado Pra assistir Quem não assistiu, não assistiu Quem já assistiu, reveja Porque Pânico é um clássico Temos sim, 4 filmes, né? E um quinto agora que lançou há pouco tempo O que já tem nas plataformas Procure na internet que você vai achar E você vai gostar O segundo filme é o It A Coisa Que temos dois filmes E tá pra sair o 3, gente Que eu vi falar Os rumores por aí Que é de meio ficção Com vida real De um palhaço E pra quem não gosta de palhaço Já não recomendo assistir Mas é um filme muito legal também E é filme de terror Sexta-feira 13 Combina com isso O terceiro filme É lá de Milão Que é o nosso queridíssimo filme A Freira Continuação do Invocação do Bal E entre outras coisas A Feira é um começo de tudo Uma história de uma feira Que tem a ver um convento E muito mais É um filmão também Pra quem gosta de filme de terror Que envolve coisas espíritas E coisas e tal Beleza? O quarto filme pra assistir A Sexta-feira Santa Sexta-feira Santa não A Sexta-feira 13 Que hoje é Sexta-feira 13 Saindo esse vídeo É nada mais Nada menos Que Sexta-feira 13 Com o nosso querido Jason É, gente É um filmão Sexta-feira 13 É, e vocês vão entender O porquê Sexta-feira 13 Conta, na verdade A história do Jason, né? Pra quem não conhece Então vai lá assistir Que vocês vão conhecer E quinto E nada menos importante Mais importante também Eu vou deixar aqui Um filme que Não é muito assim Eu diria Que medroso Não tão terror Nem tão pânico Mas é, né? O Como é que é o nome, gente? Espera aí que eu vou recuperar Ó, calma Voltando É a nossa mais queridíssima Annabelle Que tem três sequências E vale muito a pena assistir Que é Ela é uma boneca Que tem Coisas super naturais Que também tem a ver Com o filme da Freira Então tem um alinhamento ali Ela é Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Do top 5 Espero que vocês tenham gostado Uma dessas 5 dicas De assistir os filmes Annabelle Freira It Pânico E também o outro Que é o Jason Que é sexta-feira 13 É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Até o próximo vídeo E até segunda Bom final de semana pra vocês E tchau